Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defender, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor e fortaleza Ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo e puro, na graça meu ser Sempre seguro Com fé e poder Mestre piedoso Ardoroso, com tua mão Faze perfeito O meu coração Santo ardoroso Em te servir Sempre voltado Aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Desejo te ouvir Mestre amado